Tem ator que nasceu pra fazer alguns tipos de personagens, né? Você, depois de tantas experiências como o Chacrinha na TV, no musical, agora no cinema, você acha que foi esse personagem que você nasceu pra fazer? Eu espero que não seja o último. Mas, olha, é uma honra muito grande poder interpretar o Chacrinha. Isso aí foi uma loucura que passou na cabeça do Andruxa, que me chamou pra fazer. Eu falei, mas Andruxa, eu não sou péssimo, eu não sei imitar, eu nem pensei que eu fosse lembrar fisicamente de Chacrinha. Depois é que vê no filme, é que eu vi que eu tô com um barrigão enorme, já balançando a pança, né? Você incorporou, né? É, aí, depois disso tudo foi, assim, é gratificante, porque você fazer um grande personagem, como eu disse, eu podia estar fazendo um militar, um médico, mas você poder interpretar um grande personagem da sua vida, ser um artista como ele é, a quem nós devemos muito, a quem nós... Olha, pode ter certeza, esse programa de vocês aqui, que rompe com várias barreiras de sai do tradicional, vocês podem ter certeza que foi plantado lá atrás por ele, ele rompeu isso no rádio, ele rompeu isso na televisão. Vocês assistiam o Chacrinha? Sim, assisti muito, na verdade, eu, principalmente nos anos 80, eu tinha 10, de 10 a 18 anos, porque ele morreu quando eu tinha 18 anos, né? Ele foi o cara que me apresentou o rock Brasil inteiro, todo mundo passou por lá, então era um... Os tetrãs! Os tetrãs! A Blitzy! A Blitzy, Blitzy! E ele era genial, era aquela alegria do sábado à tarde, né? E, na verdade, eu fui conhecer o Chacrinha melhor com a pesquisa para o musical e depois para o filme, onde eu fui entender todo o passado desse cara e a importância que ele teve. O cara que chegou fodido de Surubim, no Rio de Janeiro, por acaso, ele estava tocando bateria no navio, que estava indo para a Alemanha, se é declarada a Segunda Guerra Mundial, o navio vem para o Rio. Ele desce e diz aqui, eu vou ficar e vou trabalhar no rádio. Um cara feio, fanho, rouco, todo mundo falava assim, e com sotaque. Sozinho, né? Sozinho, fodido, desculpa a palavra. E ele... e todo mundo dizia, você não vai fazer sucesso. Ele vai, pega um horário de rádio, às 11 horas da noite, onde chamam ele para botar música para dormir. Ele fala, eu vou acordar todo mundo. Tocou um terror, vira um sucesso extraordinário. O rádio fica pequeno para ele. Ele vai para a televisão e ele inventa uma maneira de fazer televisão, que hoje todos os programas de auditório são, de certa forma, filhos dele. Porque ele era irreverente, revolucionário, anarquista, né? Ele fazia os caloros, ele buzinar o calouro, ele trazer o calouro mais esquisito, o calouro ruim faz sucesso. Então, ele dá espaço para todo tipo de manifestação cultural. E isso é um negócio muito poderoso. É um negócio muito singular. Ele foi muito, muito rechaçado por conta disso. Até que, em um determinado momento, intelectuais começaram a dizer que ele era o maior comunicador do mundo. Intelectuais franceses, os tropicalistas consideravam ele o rei da tropicália. Talvez, de certa forma, o pai do tropicálismo. E ele virou uma pessoa que virou unanimidade. Ele penou muito para isso. Se o Chacria vivesse hoje, se o Chacria estivesse hoje no ar, ele ia sofrer muito. Mas ele é tão porreta que eu acho que ele ia enfrentar e ia fazer essa revolução de novo. Mas sofrer pelos mesmos motivos? Hoje, talvez um pouco pior, né? É. Foi faz até das normas. É, ele é um cara politicamente incorreto. Ele era um cara que fugia de todas as normas. Ninguém botava o Chacria na linha. É, não foi fácil. Nem o Boni. Não era fácil para ele. Porque, às vezes, a gente vê o resultado, Chacria, alegria, etc. Você fala, pô, mas esse cara foi só festa, né? Mas se você vê, olha os poderosos que ele teve que enfrentar. Primeiro, a censura com prisão e etc. Segundo, a igreja que massacrava ele e que queria tirar ele do ar de qualquer maneira. Depois, a psiquiatria. Pô, houve junta médica dizendo que um débil mental não podia ter um programa na televisão brasileira. Então, quer dizer, ele é bonito na história do Chacrinha saber que ele lutou muito para conseguir ser o que ele é. Ele jogou emprego fora. Ele não teve um dono de televisão e de rádio no Brasil que mandasse dele, que ele não brigasse, que ele rasgasse o contrato. Ele não atendeu o Roberto Marinho no telefone. Ele não... Ele não... Ele não... Então, era uma obsessão e acreditava muito naquilo que ele... Ele não... Ele não...